O episódio Família Querida mostrou um lado de chique que nenhum de nós ou a própria Marinette podia imaginar que existia. A forma como o vício dela afetou Ladybug é uma prova da conexão que existe entre portador e Kwame durante as transformações. Mas será que a influência das criaturinhas mágicas sobre os humanos está limitada apenas a traços de personalidade ou os Kwames podem possuir por completo os seus portadores? Se você está curioso para descobrir é só continuar no vídeo pois eu sou a Mia e esse é o meu desenho favorito. A verdade é que os Kwames sempre foram muito mais do que simples bichinhos fofos que são facilmente confundidos com brinquedos e pelúcias. Eles são seres milenares com poderes extraordinários capazes de mudar a realidade e a falta de controle deles pode ser um risco para todo o universo. Mas será que não existe uma forma de equilibrar poder e controle para situações mais perigosas que exijam heróis mais fortes do que o normal? Muitos de nós acreditamos na possibilidade de Tiki se materializar num corpo humanoide quando direcionou toda a sua energia para criar a galete gigante. Essa silhueta apareceu duas vezes, mas essa transformação da Tiki humana acabou não acontecendo. Porém o episódio revelou que os poderes dos Miraculous tem muito a ver com a força de vontade e os sentimentos do portador. O próprio Mestre Fu nos deu uma pista disso lá no episódio Caçadora de Kwames. O antigo Guardião ficou chocado depois de ver Marinette usando tantos Miraculous ao mesmo tempo e fazendo fusões. Dizendo que nunca viu alguém aguentar tanto poder assim. Reconhecendo que nunca vai existir uma Ladybug como ela. Talvez seja realmente impossível para um Kwame mudar para uma forma tão diferente da sua. Mas talvez consigam fazer isso usando o corpo do portador. Se vocês repararem no comportamento de Ladybug quando Tiki ainda está completamente esfomeada. Parece que Marinette e ela estavam brigando pelo controle da transformação de Ladybug. E em alguns momentos parecia que era só a Kwame Tiki falando. Mas e se tirarmos toda a parte ruim dessa crise e as duas decidissem dividir o controle e se tornarem uma fusão de igual para igual? O resultado seria uma Ladybug com asas, pele rosa e outras características animalescas. Porém mantendo o corpo de Marinette como base. Essa transformação daria heroína poderes com o dobro ou o triplo de força. E talvez os criadores já tenham pensado nessa ideia e pretendem fazer nas próximas temporadas. A silhueta que apareceu no episódio pode ser um easter egg de um primeiro conceito dessa mega Ladybug. Porém, imagino que esse não seja um poder nem um pouco fácil de ativar por exigir que o humano e Kwame estejam em perfeita sincronia. E é aí que pode entrar a utilidade das Quaguatamas. Há muito tempo foi prometido que elas teriam uma função. E apesar de só Marinette ter ganhado uma até agora, nada impede que Plague e Trixie e os próximos Kwames que terão os portadores fixos presenteiem seus donos com esse símbolo de conexão. Mas acho impossível Nuru e Duzu se conectarem com Gabriel ou qualquer futuro vilão portador ao ponto de entrarem nessa sintonia. Não é algo que pode ser forçado. Infelizmente o desenho nunca deu pistas sobre a existência dessas mega transformações no livro de feitiços. Mas pelo que sabemos, existiam muitos outros no Templo dos Guardiões. Além disso, no episódio Origens da primeira temporada, Nuru conta a história dos Miraculous pra Gabriel. Enquanto aparecem ilustrações de antigos portadores. Mas uma em específico chama a atenção. Enquanto todas mostram seres humanos usando roupas que remetem aos animais, um deles parece ser o próprio animal. Que é um veado com um corpo humanoide, defendendo a população de um touro. Enquanto eles se curvam pra criatura como se ela fosse um tipo de deus. No mínimo suspeito, não acham? Deixem suas opiniões e teorias nos comentários. E por hoje é só. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like. Pra gente poder trazer mais conteúdo de Miraculous. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigada por terem assistido até aqui. E é só uma vista. Inscreva-se no canal.